Convidamos agora o Grupo Gerdau Assominas. Boa tarde. Eu, Rolo do Bloco, e meu colega Rolo do Biblanc, vamos apresentar ao GSP Reduzir o Custo com Rolos Travados na Manutenção de Segmentos do Ligotamento Contínuo de Blocos e Biblanc. Boa tarde. A equipe que conduziu este projeto é formado pelo Anderson, Ado, Bruno, Luiz Hugo, Márcio Luciano, Ado e Edson. Os produtos fabricados por este ligotamento são destinados principalmente à fabricação de perfis e fio máquina. Cada veio de ligotamento possui um conjunto com dois segmentos projetados para conter e solidificar o produto. E este segmento foi composto por centenas de nós. E a gente fica tudo juntinho, igualzinho aqui, ó. Desculpe o imprevisto, pessoal, mas parece que estamos com um problema crônico aqui com os nossos rolos. Mas a equipe da oficina de segmentos já está trabalhando na identificação do problema. O custo da oficina de segmentos representa 39% do custo total de manutenção do ligotamento contínuo de blocos. 35% destes são referentes à troca de rolos. Foi identificado que de janeiro a novembro de 2008, 87% das trocas dos rolos dos segmentos do ligotamento contínuo de blocos foi por motivo de travamento. O nosso problema, então, estava no elevado número de troca de rolos, devido ao travamento, o que impactava diretamente o custo com a manutenção dos segmentos. As perdas estavam no alto custo com a manutenção dos segmentos, devido ao travamento dos rolos, impactando em 35% o custo da célula. O atendimento ficava prejudicado em função da indisponibilidade do equipamento para a operação. Insatisfação do cliente, frustração da equipe em ver um segmento reparado operar por tão pouco tempo e um elevado número de horas extras eram motivo suficiente para manter o moral da equipe em baixa. Outras perdas, como qualidade, também ficavam prejudicadas em função do excesso de marcas nos produtos, em função dos rolos travados. A segurança também ficava prejudicada devido ao elevado número de horas extras para reparo nos segmentos. O objetivo do grupo de solução de problemas, então, era reduzir o custo com a manutenção dos segmentos na oficina, como também garantir a estabilidade do processo de lingotamento contínuo de blocos e binblanks. A média mensal, então, de troca de rolos, estava em 186 unidades e a meta do grupo era reduzir em 10% este número até abril de 2009. O ganho previsto, então, seria em torno de 10% do custo da célula. Vemos, então, o cronograma elaborado para que fosse possível o acompanhamento das etapas de 1 a 4. Durante a observação, foi elaborado um planejamento 3W, mostrando que seria necessário fazer o diagnóstico dos rolos de todos os segmentos enviados para reparo, identificando seus defeitos e preenchendo-os na folha de verificação. Aí está o modelo da folha de verificação que foi utilizada para o levantamento dos dados. Com isso, constatou-se duas classes de rolos a serem substituídas, sendo 82% por travamento e 18% com folga. Das características observadas nos rolos travados, 55% estavam facetados, 25% sem graxa e 9% com graxa contaminada. 60% dos rolos travados estavam localizados no raio do segmento, sendo necessário... Desculpa. Das características observadas nos rolos com folga, 36% estavam facetados, 36% com graxa contaminada e 28% sem graxa. 73% dos rolos com folga também estavam localizados no raio do segmento. Este diagrama de dispersão mostrou, então, que havia uma grande probabilidade dos rolos travados com facetado estarem localizados no raio do segmento, sendo necessário focar os estudos nos casos de rolos localizados no raio, rolos com facetado e rolos com graxa contaminada. Na etapa de análise, foi utilizado o diagrama de causa e efeito para facilitar a identificação das causas prováveis para rolos travados e rolos localizados no raio do segmento. Também para encontrar as possíveis causas de rolos que apresentavam graxa contaminada e também os rolos que estavam facetados. Das possíveis causas encontradas no diagrama de causa e efeito, várias foram testadas. Entre elas, o bico de spray não era o mais adequado a esta utilização, a falta de preenchimento dos rolos com graxa na oficina de segmentos, a lubrificação que era executada por ciclo e não por modo contínuo, e também o tipo da graxa utilizada, que era uma graxa especial, e neste caso, a não indicada. O plano de ação constou, então, de preencher os rolos com graxa na oficina de segmentos antes de liberar para a operação, substituir o tipo da graxa utilizado por uma graxa convencional e alterar o tempo de lubrificação, sendo que anteriormente por ciclo e atualmente de modo contínuo. Olha, Anderson, parece que temos uma notícia de última hora. Então vamos conferir. É com você, João Paulo. Olá, Anderson. Estamos aqui com a notícia de última hora, onde que esses rolos travados estão tentando justificar o mau desempenho deles. Olha aqui, o senhor me respeite. Travado não. Eu sou um rolo trabalhador. E não foi culpa minha, não. Vou fazer uma denúncia aqui. Eu estava com pouca graxa e o pouco que tinha estava contaminado. Meu Deus, que denúncia gravíssima. E você, rolo do Bim Blanc, qual foi o motivo do seu travamento? Ah, eles estavam com um pouquinho de folga, né? Sabe como que é? Muito esforço. E não dá tempo nem de tomar uma graxinha com os amigos. Eles estavam com a cabeça muito quente. E vai passando o tempo, a gente não dá conta não, né? Pois é, pessoal. Vocês acabaram de conhecer o drama desses rolos. É com você, Anderson? Obrigado, Anderson. Obrigado, João Paulo. É um drama. E agora, Luiz? É, o Anderson é realmente uma... Mas para resolver esse problema, a equipe da oficina de segmentos trabalhou bem e elaborou para isso, inclusive, um plano de ação. Que consta em preencher os rolos com graxas antes da liberação destes para a operação, substituir o tipo da graxa por uma mais adequada, e também alterar o tempo de lubrificação para ciclos. Todas as ações foram concluídas com custo zero. Foi elaborado também uma avaliação preliminar de modificação, para testar se o tipo da graxa, então, que seria utilizada, era a mais adequada a essa situação. E a ação constou também de alterar o tempo, substituir o tipo da graxa e preencher os rolos com graxa antes da liberação. Todas as ações foram concluídas dentro do prazo e a um custo zero. Na verificação, o ganho anualizado foi de 57%, superando a meta inicial, que era de 10%. Essa carta de controle mostrou que houve uma redução significativa na variabilidade do processo. E, consequentemente, a redução do número de rolos substituídos, que passou de uma média de 186 rolos por mês para 80. O plano de ação, então, estava em alterar a tarefa de lubrificação com graxa nos segmentos, e também treinar todos os empregados da oficina de segmentos na nova atividade, então, que estava sendo implantada. Então, aí vemos a ordem de serviço, que servia como base para que todos seguissem todos os passos da atividade. E a lista de presença, em que comprova o treinamento de todos os empregados envolvidos nessa atividade. O número de rolos travados foi, então, inserido como um item de controle para a melhoria da rotina. O ganho realizado foi de uma economia de 57% ao ano. O projeto teve uma duração de 7 meses e 16 dias, seguindo este cronograma. Após a conclusão, constatou-se alguns problemas remanescentes, como sistema de refrigeração dos segmentos deficientes e sobrecarga no raio dos mesmos. Como benefício, a redução de 20% no custo da oficina, a minimização de acidentes durante a atividade de troca de rolos, maior disponibilidade dos equipamentos para a operação, eliminação das marcas nos produtos, motivação e autoestima elevada da equipe, e encontrar uma solução para o problema, além do reconhecimento e satisfação dos clientes. Depois que o GSP apareceu em nossas vidas, muita coisa mudou. Menos amigos vão para a caçamba de sucata. Hoje, nós trabalhamos mais satisfeitos. Dá para dar uma volta tranquila, tomando uma graxa com os amigos. Antes do GSP, era hora extra todo dia. Mal saí do trabalho e tinha que voltar. Pensei em ter que avisar quando chegaria em casa. Aí já viu, né? Quem procura, acha. Mas depois do GSP, tudo mudou. Não faço mais tantas horas extra. Minha esposa parou de brigar comigo. E meu filho voltou a me chamar de pai. Antes do GSP, era hematoma pelo corpo todo. Arranhões todo dia. Os clientes me devolviam. Ninguém gostava do meu perfil. Fui ao fundo do poço. Agora, depois do GSP, sou o novo Bim Blanc. Estou até pensando em casamento, com um prédio, uma ponte. Ou talvez, quem sabe, com estádio para a Copa de 2014. Sei lá, sei lá. Obrigado. Obrigado. Nossos agradecimentos à participação especial do grupo da Gerdau Assuminas. Obrigado. Obrigado.